Êxodo capítulo 6 Então o Senhor disse a Moisés, agora você verá o que farei ao faraó, por minha mão poderosa, ele os deixará ir, por minha mão poderosa, ele os expulsará do seu país. Disse Deus ainda a Moisés, eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Depois estabeleci com eles a minha aliança para dar-lhes a terra de Canaã, terra onde viveram como estrangeiros. E agora ouvi o lamento dos israelitas, a quem os egípcios mantém escravos, e lembrei-me da minha aliança. Por isso, diga aos israelitas, eu sou o Senhor. Eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não lhe deram ouvidos, por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. Então o Senhor ordenou a Moisés. Vá dizer ao faraó, rei do Egito, que deixe os israelitas saírem do país. Moisés, porém, disse na presença do Senhor, se os israelitas não me dão ouvidos, como me ouvirá o faraó? Ainda mais que não tenho facilidade para falar. Mas, o Senhor ordenou a Moisés e a Aral que dissessem aos israelitas e ao faraó, rei do Egito, que tinham uma ordem para tirar do Egito os israelitas. Estes foram os chefes das famílias israelitas. Os filhos de Rubem, filho mais velho de Israel, foram Enoch, Balu, Esrom e Carmin. Esses foram os clãs de Rubem. Os filhos de Simeão foram, Gemuel, Jamim, Oad, Jaquim, Oar e Saúl, filho de uma cananeia. Esses foram os clãs de Simeão. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Levi, por ordem de nascimento, e Gerson, Oad e Merari. Levi viveu 137 anos. Os filhos de Gerson, conforme seus clãs, foram Libi e Simeão. Os filhos de Coate foram Umrão, Isar, Hebron e Osiel. Coate viveu 133 anos. Os filhos de Merari foram Mali e Múzia. Esses foram os clãs de Levi, por ordem de nascimento. Umrão tomou por mulher sua tia Joquebede, que lhe deu a luz a Aral e Moisés. Umrão viveu 137 anos. Os filhos de Isar foram Corá, Nefé, Nizicri. Os filhos de Uziel foram Misael, Elzafã e Citri. Aral tomou por mulher Eliséba, filha de Aminadab, irmã de Naasson, e ela lhe deu a luz Nadab, Abiu, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá foram Assir, Elcana e Abiazaf. Esses foram os clãs dos coraitas. Eleazar, filho de Aral, tomou por mulher uma das filhas de Futiel, e ela lhe deu a luz finais. Esses foram os chefes das famílias dos levitas, conforme seus clãs. Foi a este Aral e a este Moisés que o Senhor disse, tirem os israelitas do Egito, organizados segundo as suas divisões. Foram eles, Moisés e Aral, que falaram ao faraó, rei do Egito, a fim de tirar os israelitas do Egito. Ora, quando o Senhor falou com Moisés no Egito. Disse-lhe, eu sou o Senhor. Diga ao faraó, rei do Egito, tudo o que eu lhe disser. Moisés, porém, perguntou ao Senhor, como o faraó me dará ouvidos, se não tenho facilidade para falar.